Tá procurando muito verde pra construir a sua casa do jeito que você quiser. Pode continuar morando em São Paulo, não tem problema, fica uma hora, certo? Uma hora e quinze, mais ou menos. Olha, é o residencial Vale das Orquídeas, tá fazendo um sucesso grande? Convido você pra ir conhecer, porque fica próximo a São Paulo, né? Fica em Iperó. Uma hora e quinze, no máximo. Uma hora e quinze. Aí você vai pela Castelo Branco, passando o segundo pedágio, você vai entrar no trevo de Iperó-Boituva, ali dá uns dez quilômetros. E tem finalização, tem tudo que você queira pra chegar no local. E olha, você vai conhecer, tenho certeza absoluta, que você vai se apaixonar. Por quê? São lotes a partir de mil metros quadrados, com toda a infraestrutura que você precisa, tá? Estão construindo piscinas, você tem quadras de tênis, quadra poliesportiva, mini campo de futebol, playground, salão de festas, pista de cooper, tudo que você precisa pra passar um fim de semana, ou toda semana, ou o resto da sua vida, muito bem, morando muito bem, certo, Marcos? Então, simplesmente, oitenta lotes. Só oitenta lotes, quer dizer, é um condomínio fechado, né? Um condomínio fechado, com toda a segurança. E você pode fazer a sua casa do jeito que você quiser, com um sobrado, uma mansão, não importa, né? Pode fazer piscina também, se não quiser usar piscina do... Olha, são só oitenta lotes, eles estão esperando você com uma promoção fantástica. O metro quadrado vai sair a quanto, Marcos? Vinte e dois reais. Vinte e dois reais o metro quadrado, tá bom, mas eu queria mil metros quadrados, vai. Vinte e dois mil. Vinte e dois mil. A vista. A vista. Exato. Mas dá pra... tem um financiamento pra isso? Em quarenta e oito meses. Em quarenta e oito meses. Exato. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar uma entrada de trinta por cento, que pode ser parcelada em até quantas vezes? Três vezes. Em três vezes, é? Exato. Se chorar quatro vezes... Talvez. Ah, talvez. O talvez é pra você ir correndo e fechar negócio, tá? Mais quarenta e oito parcelas de trezentos e sessenta e três reais. Mas, portanto, tá muito fácil pra você construir a sua casa do jeito que você quiser a uma hora, uma hora e quinze de São Paulo, certo? Exato. Você tem plantão de domingo a domingo. Olha, é rodovia Iperó-Sorocaba. Como é que você faz? Você vai pela Castelo Branco, segundo o pedágio, você vai entrar no trevo Iperó-Boituba, dez quilômetros e já tá lá, certo? Exato. De domingo a domingo, das nove às dezoito. Realização, mito, engenharia. O telefone? Cinco, cinco, zero, meia, nove, cinco, nove, nove, nove. Vendas Mendes Ortega, zero, a prestadora, quinze, dois, dois, quatro, quatro, um, quarenta. Residencial Vale das Orquídeas, vale a pena você conhecer, certo? Perfeito. Não perde.